Eu pedi para o Marcos e para a Silvia Virem, na verdade, quem pediu foi o doce de 2002. Por favor, fique aqui, eu fico me sentindo muito bom com as dúvidas atrás. Nós estamos com uma situação emergencial, emergencial mesmo. Nós temos que tirar dois tigres do mitológico de Piracicaba, no mesmo lugar onde a Aranha estava refeita. E não é fácil, e nós temos um prazo curto para salvar a vida desses dois tigres. Então, a gente pede ajuda, né, assim, um real conta, se todo mundo ajudar, viu, povo? Se todo mundo ajudar, a gente consegue levantar o valor, né? Então, o rancho vende camiseta, caneta, almofada, ursinho, livro. Aquilo que pudesse ser feito para ajudar, porque nós temos pouco tempo para salvar a vida desses dois tigres. O tigre é um felino que gosta de água. E a gente está aqui hoje para pedir para vocês o apoio para dois tigres. Parece um contracesto, né? O mundo está explodindo, com a ar, assim, com tanta coisa. Pois é, mas a fraternidade começa a morrer animal. Se nós não conseguirmos ser fraternos com estes seres que não nos peitam, não nos dão problema, que são roubados da natureza, que são roubados e presos, são prisioneiros em campos de concentração, como é que a gente vai estender a mão para o ser humano, que complica, que bagunça, que é irritante? O doutor Espanhol já está aqui, vamos, 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 encurta, encurta. Então, eu vou encurtar, vou sair, porque eu tenho que trabalhar lá em baixo, o doutor Espanhol, e passo para vocês. Boa noite, amigos. Uma alegria estarmos aqui novamente. Desta vez, né, para essa enfrentada e essa jornada bastante desafiadora, é resgatar esses dois irmãos tigres, que estão numa situação bastante terrível. Se é o mesmo zoológico que mantinha o Iarã, então você já deve imaginar como eles estão, né? Hoje nós temos aqui, trouxemos livrinhos, o cano dos ursos, e quem comprar o livrinho ganha um calendário do rancho também. Então, é uma forma, tudo que entra agora, de doação, é para a campanha dos irmãos ursos. Então, boa noite, gente. Então, é isso. Eu estou há dois dias sem dormir, porque a incumbência da construção do recinto, né, cabe a mim, lógico, a Silvia. Nós ali estamos planejando para ver como nós conseguimos, o mais rápido possível, construir esse recinto e adequado para esses irmãos, né? Então, é isso. Contamos com a energia de todos vocês para essa empreitada. Nós sentimos essa energia. E vamos lá fazer o melhor possível. Recebemos um ofício do zoológico, solicitando que recebêssemos esses dois animais. Visto todo o histórico do urso Iarã que nós recebemos, né? A evolução dele positiva, de como ele estava e como ele está agora. Então, isso foi notório. E o pessoal ficou bastante entusiasmado, né? E aí solicitaram para a gente receber esses irmãos. E aqui estamos nós. Vamos lá. Então, eu só queria falar uma coisinha aqui. Eu sempre questionei que como a gente consegue acolher alguns animais e outros não. Porque os pedidos são constantes. Agora mesmo, ontem, chegou um pedido também da prefeitura de Paulínia. Olha só. Se a gente pode acolher 56 animais. Então, assim, e a gente sempre fica nessa. Isso eu recebo constantemente. E aí eu recebi uma informação dessa dúvida que a gente tinha. Por que uns e outros não? Nós recebemos informação, assim, né? Da espiritualidade. Que não é a gente que define quem está no momento já de sair do sofrimento. De conhecer o lado amoroso do ser humano. Não é a gente. É o grande maestro que decide isso. Ele se dava um pouco de conflito para nós. Um pouco não. Muito conflito. Como assim? Como assim? Mas é o divino que determina quem deve chegar e quem não deve ainda. Que não está em condição ainda de conhecer o amor. É o pedido da Argentina. Temos o pedido da Argentina. Também de 10 ursos. Mas são todos, quando chega o pedido, gente. É uma situação dramática demais. Esses animais só aguentam porque eles são muito fortes. Eles são muito fortes, os irmãos animais. Então, assim, os pedidos não param. Só que nós estamos abertos a serviço. Sempre servindo. E o divino vai determinando quem está no momento de ser acolhido. Conhecer o amor. E quem ainda não está. Então, isso deixa a gente um pouco mais tranquilo. Gratidão, viu, irmãos? Gratidão. Pode falar sobre os outros para nós, por favor? Sim. O zoológico, gente, ele é um circo melhorado, na verdade. Os animais que ficam expostos já é terrível. Eles vão ficar expostos de qualquer maneira para que as pessoas servirem de entretenimento para as pessoas. Eles não têm ponto de fuga. Geralmente, ponto de fuga é uma gruta ou um local que eles possam se acolher ou se esconder quando tem visitação. Só para ter uma ideia, por exemplo, a quadra de São Paulo, eles recebem, no final de semana, 30 mil pessoas. E todos gritando, batendo nos vidros, né? E os animais não têm como se esconder. Por quê? O pessoal do zoológico fecha o ponto de fuga para eles. Então, eles têm que ficar expostos. Uma vez que pagaram a bilheteria, o bilhete, eles têm que ficar expostos o tempo todo. Se na frente já é, assim, deplorável a situação deles, estressados, muitas vezes com fome, com tudo, né? Eles são presos ali. Eles têm movimento estereotipado o tempo todo. Eles balançam a cabeça, se mexem de um lado para o outro. Isso já começou a atingir o psíquico deles. E tem por trás, tem os bastidores, que é chamado do extra. O extra do zoológico, gente, é assim. Eu não consigo ter uma referência para vocês entenderem o que é o extra de um zoológico. Os animais ficam amontoados dentro de gaiolas, mas amontoados de verdade. Se tem uma gaiola, tem ali 30 macacos. Então, eles não se mexem. E esse extra, esse ele percebe como moeda de troca. Eles trocam entre zoológicos para paralhamento. Então, vai no circo também. Quando o circo passa de uma cidade, ele deixa um macho ou uma fêmea para cruzar com os animais zoológicos e depois dividirem os filhotes. Então, assim, é um mercado, né? Então, assim, como a gente faz para mudar tudo isso? Não só recebendo, recebendo, acolhendo essas vítimas e se impedindo para as pessoas não frequentarem lugares que exploram animais. Onde tem animais para visitação, aquele zoológico de contato, que a gente fica tirando foto com o tigre, com o bebezinho. Mas, terrível, gente, a vida desses animais é realmente muito, muito grave, muito terrível, né? E quando fala em preservação, criar para preservar. Pode falar, sim. E quando é dito ali para preservação, então eles vão reproduzindo os animais no conceito de preservação. E isso, na prática, não acontece. O que acontece é que eles vão reproduzindo esses animais, eles serão mantidos em cativeiro ainda, em fisiológicos eles são trocados e ali ficam presos pelo resto de suas vidas. O caso do Iarã foi dessa forma, né? Começaram a reproduzir, foram cinco irmãos que o Iarã teve e esses animais foram distribuídos para os zoológicos com essa proposta de preservação. Então, esse tipo de preservação não existe, né? Então, é só para maquiar essa situação e continuar a exploração desses animais. Os pais do Iarã continuam presos no zoológico do Sorocaba. O Iarã foi separado da mãe dele, ele tinha três anos. Eles tiram o bebê, três anos para o urso é bebê ainda, eles tiram e já distribuiu para o outro zoológico. Aí ele foi encaminhado para o zoológico de Piracicaba e lá permaneceu por mais três anos, né? Eu acho que vocês acompanharam onde ele vivia. Então, assim, é um negócio, né? É um business, assim, altamente lucrativo dos exploradores, mas a gente está aqui para informar, né? Despertar a consciência. Como a Marguerite falou, acho que a nova terra não vai caber mais nisso, né? Acho que não vai ter lugar para esse tipo de conduta, né? A ideia é não precisar mais de santuário. Essa é que é a ideia. Que os santuários morram daqui a alguns anos. Por quê? Porque aí nós não vamos mais precisar socorrer. Esse é que é o ideal, gente. Eu fico vendo pessoas que se dedicam a vida inteira, cuidadores. Vocês podem ver aqui que nós vamos distribuindo ração para vários cuidadores. Que doam as suas vidas, que ficam, às vezes, sem comer para poder dar para esses animais. Porque as pessoas que não querem ter responsabilidade jogam os filhotes no portão delas. Vocês direto recebiam isso. As pessoas abandonavam os filhotes nos portões. Porque são pessoas que não querem assumir nenhuma responsabilidade. Com certeza não estão prontos para a nova terra. É mais fácil eu deixar para quem tem coração mole, como eles falam. Então, a ideia é que esses santuários não sejam mais necessários. Essa luta toda que a gente levanta aqui, é uma luta que a gente já na nova terra não quer mais ter. A gente passa, levante outras coisas, mas não isso. E isso serve para todos os reinos, rominal, animal, vegetal, né? Veja aí, tudo que nós estamos destruindo em todos os reinos do planeta Terra. Mas, então, nós estamos aqui levantando essa bandeira para essa necessidade específica. E quem quiser pode estar colaborando. Hoje, nós estamos com os livros do Rancho dos Ursos, que é da editora Xendra, para o Rancho dos Guinombs. Então, quem quiser adquirir esse livro, já vai estar ajudando. E é por isso que nós estamos montando isso. Quem quiser pode entrar na loja do ranchodos Guinombs.org.br. E adquirir qualquer produto de lá, vai ajudar direto o Rancho nesta nossa campanha. E aqui, na Casa do Consolador, vocês podem estar adquirindo. Agradecemos imensamente. Quem quiser dar um beijo e um abraço nos dois, aproveita para dar um arrocho. Porque eles nunca saem do Rancho dos Guinombs. Eles ficam muito presos para cuidar de todos os animais. Então, aproveitem, agradecendo imensamente a presença de todos vocês, tanto da internet, quanto pessoalmente. E podemos, nesse instante, fazer uma oração. Nesse instante, nos unimos aqui, neste trabalho. Nos unindo ao Santuário do Rancho dos Guinombs. Para olharmos por todos os animais que são torturados. Ficamos sabendo de vários casos deste mesmo zoológico em que os animais estão em sofrimento. Um grande sofrimento.